E essa vai pra rapaziada bonita de Aracaju Pelo menos dessa vez, vê se me entende Igual logo de uma vez nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri, do que chorei Se eu devia algum pecado eu já apaguei Por favor não me ponha seu castigo Fica comigo Quero viver com você o amor mais gostoso E quero dançar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja E joga essa mala no chão Pra que a porte me beija Pelo menos dessa vez, vê se me entende E coloque de uma vez nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor E se mata a solidão que me apavora E se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri, do que chorei Se eu devia algum pecado eu já apaguei Por favor, por favor Por favor não me ponha seu castigo E se mata a solidão que me apavora E se mata a solidão que me apaguei Quero viver com você o amor mais gostoso Que quero transar com você Por meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Que jogue essa mala no chão Pra que a porte me beija Que jogue essa mala no chão Pra que a porte me beija Que jogue essa mala no chão Pra que a porte me beija E essa vai para todos os caminhoneiros Mamãe, estou voltando pra casa Quero morar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe A senhora perdeu sua nora Mamãe, estou voltando pra casa Quero morar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe A senhora perdeu sua nora Vem dar seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de macio Igual um passarinho Rapaziada bonita e de laranjeiras Estou machucado Estou machucado Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Preciso do seu carinho Estou chegando de macio Igual um passarinho Pro meu velho rio Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de macio Igual um passarinho Pro meu velho rio Um abraço a toda rapaziada Bonitente em Carnópolis O nosso amigo Aluísio Pessoal bonito também te aguada Aquele abraço, hein? Ao vivo! Padrugha tem meu olhar Cai a chuva sem parar Reclamo Vento bate no botão Mas frio com teu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você Aqui me engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer Um amor O meu corpo pede o seu Pra ficar juntinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Tristeza Igualzinho a lua e o sol Ouvi você sob o lençol Brincando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo em mim Dá pouco gosto do seu beijo Ai que está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolvo o que roubou de mim E leve embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Te amando Mandando um abraço A nossa amiga Deidão O esforço é Viviane Também é o nosso amigo Márcio Locutor E tá por ainda te ajuda Dê-lhe abraço Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo em mim Dá pouco gosto do seu beijo Ai que está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolvo o que roubou de mim E leve embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Continuo te amando Te amando Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo em mim Dá pouco gosto do seu beijo Ai que está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolvo o que roubou de mim E leve embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Te amando Alô galera de todo o Brasil Furacão do Brega ao vivo Mandando um abraço muito especial Para o nosso amigo Toninho Prefeito de Brega Subirante Nosso amigo Zé do Piosco Não adianta te dar Todas as coisas no mundo Se até mesmo junto Você não percebe Você nem vê Se eu tivesse uma estrela Você me diria Obrigado apenas você Meu amigo Por não me esquecer E meus olhos brilhando Brilhando E ternura Queimando Queimando É uma pena É pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Mas você não sente Tão distante Tão indiferente Fiz de tudo E você não entende Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube Achar o caminho Do seu coração Um abraço A nossa amiga Nenega Prefeito de São Miguel Valencio R.P.S.O. E meus olhos Brilhando Brilhando De ternura Queimando Queimando É uma pena É pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Mas você não sente Tão distante Tão indiferente Fiz de tudo E você não entende Meu amor Tão indiferente Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube Achar o caminho Do seu coração Somos nós Somos nós Como o sol e a lua Como o sol e a lua Como o sol e a lua Distante demais Distante demais Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube Achar o caminho Do seu coração Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Eu vejo o anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Meu anjo azul Onde está você? Que saiu Pra ir buscar Estrela Nunca mais voltou Diz Diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Entre sonho Volte logo Anjo meu Não tenha medo Não tenha medo Desse amor Bonito Nosso amanhã Eu vejo o anjo Não tem nada De pecado Só tem gosto De maçã Ao vivo Curacão do Brega Dando um abraço A nosso amigo Salomão Floresta Segura braão Toda rapaziada Bonita aí De precho grande Segura Onde está você Que saiu Que saiu Pra ir buscar Estrela Nunca mais voltou Diz 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 pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Entre sonho Volte logo Anjo meu Não tenha medo Desse amor bonito Na sua manhã Eu vejo o anjo Não tem nada De pecado Só tem gosto De maçã Não 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 tenha medo Desse amor Bonito Nosso amanhã Eu vejo o anjo Não tem nada De pecado Só tem gosto De maçã Não tem nada Não vai Não... Não vá Não... Não vá Viver, sem ter, você, amei demais, por ti, chorei, sofri, e só o amor me faz, só o amor me faz, Sobretanto assim, tem pena de mim, não vai, não vai, não vai, não vou, assim, jamais, Tem fim, nos faz sofrer, chorar, chamar, por ti, e só o amor me faz, só o amor me faz, Sobretanto assim, tem pena de mim, não vai, não vai, não vai, Se você, disser, adeus, machucar, os sonhos meus, vou pedir, pro meu coração, tirar você de mim, E só o amor me faz, só o amor me faz, só o amor me faz, sobretanto assim, tem pena de mim, não vai, 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 não Sempre nos prestigia. Valeu! E só o amor me faz, só o amor me faz sofrer tanto assim. Tempnade não vai. Uh, 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 não vai. E quando essa chance chegar Eu vou me almoçar no seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me almoçar no seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Xalalaiá Não faz sentido Você me trocou por outra pessoa Me usou e jogou fora assim à toa Me abandonou e disse que não me quer Se esqueceu que fui um grande amor na sua vida Nesta hora que te chamei de querida E muito me amou como mulher Eu aqui Ainda sou por sua despedida Chorrei demais com a sua batida No inverno frio sem o seu calor Você aí Nem lembra nossas noites bem dormidas Se esquece nossas vidas bem vividas O nosso meio grande de amor Você é maestro Curtindo ao vivo Sucesso apaixonado Simbó Não faz sentido Você me trocou por outra pessoa Pensou e jogou fora assim à toa Me abandonou Me abandonou e disse que não me quer Se esqueceu Que fui um grande amor na sua vida Mas hora que te chamei de querida E muito me amou como mulher Eu aqui Ainda sou por sua despedida Chorrei demais com a sua batida No inverno frio sem o seu calor Você aí Nem lembra nossas noites bem dormidas Se esquece nossas vidas bem vividas Do nosso meio quente de amor No inverno frio sem o seu calor E esse mais especial A dupla do povo da Xingó FM Eu relembro que era tarde de domingo Eu passeava no meu carro com o meu pé Fazendo os planos tão bonitos pra nós dois Eu não sabia que era nossa despedida Ali naquela avenida Aconteceu logo depois No cruzamento Tô normal de uma cidade É outra velocidade Alguém veio sobre mim Tentei fugir Tentei fugir Saindo pra outro lado Mas fiquei desesperado Quando vi que era alguém O acidente Tão de repente E acaba toda a alegria de alguém É nessa hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro que se tem O acidente Tão de repente E acaba toda a alegria de alguém É nessa hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro que se tem Meio confuso Acordei no hospital E a dor maior Eu senti no coração Entre soluções Arrisquei a perguntar Mas já sabia Pela cara das pessoas Que não era nada boas As notícias pra lhe dar No cruzamento Tô normal de uma cidade É outra velocidade A morte dele a levou Tentei fugir Da minha realidade Pensei na felicidade Que pouco tempo durou O acidente Tão de repente E acaba toda a alegria de alguém É nessa hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro que se tem O acidente Tão de repente E acaba toda a alegria de alguém É nessa hora Pra gente ver Não vale nada O dinheiro que se tem Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração E até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o teu olhar já entregou E até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais Do meu abraço Não deixe o meu corpo Sem cobrir Que em todas as manhãs Da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe o meu coração Não deixe minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Na multidão Sem teu amor Guiando meu destino Eu me chamo Souridão Ah, meu grande amor Meu doce amor Usa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Usa preferida Sucesso ao vivo Trazendo a paixão R.P.S.O. Não saia nunca mais Do meu abraço Não deixe o meu corpo Sem cobrir Em todas as manhãs Da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Na multidão Sem teu amor Guiando meu destino Eu me chamo Souridão Eu me chamo Eu me chamo Ah, raio de luz Que iluminou Toda minha vida Meu grande amor Foi embora para sempre Chorando eu fiquei Que a tristeza Que a tristeza me consome Pois sem ela Eu sou quase ninguém Embora sei Que ela ama outro homem Para mim Ela foi um grande bem Embora sei Que ela ama outro homem Para mim Para mim Ela foi um grande bem Choro sozinho A felicidade minha Ela não sabe Que a tristeza me consome 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 Pois sem ela Eu sou quase ninguém Embora sei Embora sei Que ela ama outro homem Para mim Ela foi um grande bem Embora sei Que ela ama outro homem Para mim Ela foi um grande bem Choro sozinho Choro sozinho Em meu apartamento De saudades da mulher Que já foi minha Me desprezou Me deixando num tormento Partiu levando A felicidade minha Me desprezou Me desprezou Me deixando num tormento Partiu levando A felicidade minha Me desprezou Me deixando Num tormento Partiu levando A felicidade minha Ok galera E a gente faz essa festa aqui Esse forrozão gostoso Direto da mansão do forró Em Fortaleza, Ceará Auxiliado pela Sonzu Estúdios Ao vivo com Frank Aguiar Só alegria Eu sou casado Mas sou homem 100% O casamento Não tirou nenhum pedaço Pra lhe provar Que ainda estou inteiro Bem solteiro Que não faço Que eu faço Casado também namora Casado também namora Casado é namorado Longe da sua senhora Casado também namora Casado também namora Casado também namora Casado também namora Longe da sua senhora Não vai pensar Que o casado nada faz E o rapaz É quem tem muita potência Fica sabendo Tudo que o solteiro tem O casado também tem E com mais experiência Casado também namora Casado também namora Casado também namora Casado é namorador Longe da sua senhora Casado também namora Casado também namora Casado também namora Casado também namora Longe da sua senhora Casado também namora Casado também namora Casado também namora Casado também namora Casado Casado também namora Eu sou casado Eu sou casado Mas não é ela Que eu levo pro forró O que? Vai te aquietar mulher, desse jeito eu vou tomar mais um Seu garçom, traga mais um pra eu acabar de me desmantelar aqui Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom, não quero demorar Trago uma bebida quente ou uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom, não quero demorar Trago uma bebida quente ou uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Quero uma mulher bonita que saiba dançar pó Que é pra nós não se atracar, que é pra eu não ficar só Ô garçom, venha depressa, tô morrendo de vontade Traga logo uma cachaça, me faça essa caridade Ei garçom, tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Eita negócio, mandanado, forró, cachaça e mulher Isso é com o Frank e a Guiaveno, só alegria Só mexe, não vai Forró, aqui só presta, cê é mãe, cê é o dia Cê é mãe, cê é o dia, senão não tem valor Forró, aqui só presta, cê é mãe, cê é o dia, cê é mãe, cê é o dia Senão não tem valor E amigo tocador, homem do tripeado Que o bom dessa festança de manhã é o conchichado E amigo tocador, homem do tripeado Que o bom dessa festança de manhã é o conchichado Conchixo no ouvido de quem ama, quem não quer Quem é que não gosta, quem não acha bom E é no chão, no sereno, que a gente gama E as meninas chamam chão pra comer batom E é no chão, no sereno, que a gente gama E as meninas chamam chão pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A safona tá chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom As meninas tão chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A safona tá chamando pra comer batom Só no meu dia, vai! E arreba! Isso é bom demais! Uh! Mas ô, Lapa Lapa de nega boa Lapa de nega boa Quero ver caber da peste e constar em minha coroa Lapa, Lapa Lapa de nega boa Lapa de nega boa Lapa de nega boa Lapa de nega boa Quero ver caber da peste e constar em minha coroa Uh! 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 Simbora, Simbora, galera Lapa da c단 Música Tapa de nega boa, quero ver que a brava da pente encosta em minha coroa Tapa, tapa, tapa de nega boa Tapa de nega boa, tapa de nega boa Tapa de nega boa, quero ver que a brava da pente encosta em minha coroa Bora, simbora O meu carro é uma reluquisa, é um carro importado Foto minha nega dentro, como cerveja gelada, eu sou uma paredão Sai lá dos braços dessa coroa, vou morrer embriagada Tapa, tapa, tapa de nega boa, tapa de nega boa Quero ver que a brava da pente encosta em minha coroa Tapa, tapa, tapa de nega boa, tapa de nega boa Quero ver que a brava da pente encosta em minha coroa Simbora, simbora galera Um abraço aí pra meu amigo Beranho da Rádio FM, Alvorada no Sertão Olha amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Nesse fim de semana Eu quero ficar com você Quero uma noite linda Nesse fim de semana que finda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Deliga a luz do telefone amor Fecha as cortina do apartamento Há quanto tempo que eu espero amor Ter com você esse momento Deliga a luz do telefone amor Fecha as cortina do apartamento Há quanto tempo que eu espero amor Ter com você esse momento Ei galera apaixonada Bota o champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo Que há muito tempo eu sonho Nesse momento meu amor Apartamento decorado Perfumado com as flores Rosa vermelha na mesa Simbolizando o nosso amor Deliga a luz do telefone amor Fecha as cortina do apartamento Há quanto tempo que eu espero amor Ter com você esse momento Deliga a luz do telefone amor Fecha as cortina do apartamento Há quanto tempo que eu espero amor Ter com você esse momento Liga a luz do telefone amor E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 A minha vida. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nessa noite. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Se inscreva no canal. Não gostar, não gostar. Não gostar, não gostar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vem, 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 viu, vai, vem, vai, vem, 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 vai, vem, 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 v, cê,ri. G,V. Teやって, Shadow. MINIYouTube. reinforced removal.